Eu vejo muita gente tentando começar a montagem de uma batataria, iniciar o processo ali A coisa que eu mais observo quando eles estão fazendo isso é o objetivo que essas pessoas têm de fato na hora de montar o negócio E normalmente fica muito claro pra mim que eles só têm um único objetivo, que é o objetivo imediato Eles não têm o objetivo do projeto em si, eles sabem onde eles querem chegar hoje Mas eles não sabem onde eles querem chegar amanhã Qual que é o seu objetivo real hoje com o seu projeto? Ah, Rafael, o meu objetivo é ganhar dinheiro, o meu objetivo é ter uma renda, o meu objetivo é realizar meus sonhos de empreender Ter mais tempo de qualidade com a minha família, o meu objetivo é ter um financiador pra outras oportunidades da minha vida O meu objetivo é simplesmente conseguir começar, fazer algo diferente, fazer algo que ninguém faça Então assim, hoje se você se definir como empreendedor, definir o seu processo de construção de uma empresa Simplesmente pela sua necessidade emergencial, você pode ter problema Você pode ter uma série de problemas e problemas desnecessários Você pode ter um trabalho que pode ser completamente desnecessário Então assim, a primeira coisa que a gente precisa na hora de definir ou iniciar um projeto, principalmente um projeto empreendedor É saber onde nós queremos chegar Quem não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve Mas se você tem mais clareza, isso vai facilitar muito a sua jornada Vai facilitar que você chegue a lugares talvez com uma forma muito mais rápida Por exemplo, tem muitas pessoas que chegam pra mim e falam Ah, eu preciso começar a ganhar dinheiro mais rápido Eu tô apertado, eu tô desempregado Eu tenho que gerar dinheiro de alguma forma, de forma emergencial Mesmo que o meu objetivo seja construir um negócio Mas hoje eu preciso ganhar dinheiro de forma rápida, urgente Então, eu sei quando essas pessoas O que eu oferecer pra pessoas é assim Por exemplo, eu mostro pra eles Inclusive até te convidar logo aqui Eu vou fazer um evento nos próximos dias De como você pode montar um pequeno negócio, uma pequena batataria Em apenas 48 horas, em apenas 2 dias Literalmente isso Ah, como assim isso é possível? Você só vai saber se é possível se você for no evento Então, na descrição desse vídeo tem um link pra você se cadastrar e participar desse evento ao vivo Inclusive na hora que você fizer o seu cadastro Eu já tenho pra você um presente muito legal Que é o meu mais novo livro Esse que tá aparecendo aqui Desse lado da tela você vai gostar muito E ali eu te mostro um passo a passo Pra que você consiga iniciar o seu negócio imediatamente Se você precisa de dinheiro pra fazer as coisas diferentes já amanhã Você já consegue fazer ali O botão lá no nosso conteúdo Vai lá, se inscreve Já curte esse vídeo, viu, cara? Quando você precisa de uma coisa emergente Eu tenho como orientar vocês É no que fazer de forma emergente Que nesse evento que eu vou fazer nos próximos dias Que já vai te ajudar a montar em 2 dias a batataria Em 2 dias você já está faturando, ganhando dinheiro, entrando dinheiro no seu bolso Definitivamente Então é isso que você precisa fazer Porque se você pega um projeto hoje E a sua situação é emergencial Eu preciso de dinheiro imediatamente Estou desempregado Já tenho um negócio, mas não está faturando como eu queria Estou devendo pra caramba Eu quero montar um negócio que está parado há muito tempo Você precisa saber qual é o passo a passo pra isso E quando você tem um objetivo correto Fica mais claro a direção onde você deve caminhar E isso facilita pra que eu consiga ajudar vocês Então assim, uma coisa até pra poder facilitar ainda mais Te ajudar Utilize a área de comentários aqui desse vídeo Vai nos comentários Deixa um comentário pra mim Simples Rafa, olha, hoje o meu objetivo com a montagem da batataria É simplesmente ganhar dinheiro Conseguir um emprego Conseguir uma renda Hoje, não, eu quero montar um negócio grande Então eu estou começando mais devagar Me fala qual é o seu objetivo Pra que eu possa produzir até mais conteúdos Que de fato vão fazer sentido pra você Que vão te ajudar Eu tenho certeza que no evento que eu acabei de falar Agora vai te ajudar muito Porque eu te garanto que nos próximos 48 horas Depois desse evento Você vai montar o seu negócio Só não monta quem não quer Simplesmente se Ah, eu não quero Eu quero fazer algo extremamente diferenciado Você vai ter tempo pra fazer isso Dentro de tudo Começar a ganhar dinheiro pra qualquer pessoa Não importa o nível que você está Se você está empregado, desempregado Se a empresa está ganhando muito dinheiro Se está ganhando pouco dinheiro Não importa a sua formação Se você consegue ter mais uma renda hoje Cair no dinheiro ali no seu bolso Todo dia As coisas começam a melhorar Você consegue pegar projetinhos Que funcionam Que estavam parados Fazer realizar pequenos sonhos Que estavam parados ali Ou até sonhos muito maiores Porque você não sabe Qual é a capacidade que tem Cada projeto Então, é o seguinte Quando você sabe o panji Fica muito mais fácil Alguém poder te mostrar a direção E eu quero poder te auxiliar Na tomada de decisões E te mostrar uma direção mais segura Quando o assunto é montagem de batataria Eu já, como você já sabe Eu sou especialista Nessa montagem de pequenas batatarias Já faço isso há 17 anos Que eu imprimindo Então, eu posso te mostrar Alguns segredinhos Simplesmente se eu te mostrar hoje O que não fazer Já vai te ajudar muito Então, se isso faz sentido para você Me diz nos comentários Pelo amor de Deus Não deixe de colocar nos comentários Para que eu possa saber Qual é o próximo conteúdo Que Deus vai preparar para você Então é isso E a gente se vê na jornada Tchau, tchau